Antes, você sabe que o troca de passes, Rê, é cultura. Quem foi Carlos Gomes? Não sabe, né? Carlos Gomes, além do centroavante que fez o gol. Pensei nisso agora. Carlos Gomes foi um compositor de ópera dos mais famosos do Brasil lá no início do século passado. Mas ele parece... Nascido sabe aonde? Em Campinas. Em Campinas. Criador da ópera mais famosa do Brasil, que é a ópera O Guarani. É, troca de passes é cultura. Depois dessa, é o seguinte. Pensando no jogo de terça-feira, Rê, quais são os perigos que esse Uruguai pode trazer para o Brasil? Boa noite, Rê. Bem-vindo ao Troca. Tudo bem, gente? Boa noite para vocês. Boa noite para o Paulo, que estava aqui com a gente na transmissão. Olha, primeiro eu acho que um ponto importante que esse jogo selou é que o Uruguai não estava conseguindo fazer gols, né? O Uruguai, nas eliminatórias, não fazia gols desde novembro de 2023. Então, era um time que, apesar de ter muitos nomes interessantes nesse ataque, não estava conseguindo ser efetivo. E a gente viu isso, né, Paulo? Falamos muito sobre isso na primeira etapa, porque o Uruguai, as chances que teve, os momentos em que manteve a bola ali no campo de ataque e circulou por ali, ele não conseguia acertar a definição da jogada, né? Ou acelerava demais o passe, ou não enxergava um companheiro que estava melhor colocado para finalizar, ou finalizava mal, como foi esse caso do Maxi Araújo. Então, estava com muita dificuldade o Uruguai para criar oportunidades. O Darwin Nunes, que é, para mim, um dos melhores atacantes que a gente tem no futebol sul-americano, ele não conseguia receber uma bola para finalizar. A grande chance dele no primeiro tempo foi uma cobrança de falta. Então, a produção ofensiva do Uruguai estava muito ruim. Só que, na segunda etapa, até com alguma mudança tática do Bielsa, que trouxe o Maxi Araújo mais para aproximar, né, para as movimentações de dentro. Ele estava jogando mais aberto pela esquerda na primeira etapa. E aí, isso possibilitou algumas tabelas e melhorou a produção ofensiva. Então, eu acho que um dos pontos que a gente, talvez, agora liberou, né? Fez três gols, três gols não, dois, que um foi dado. Um foi dado pelo nosso zagueirão. Sanches. Exatamente, esse aí, ó. Esse aí foi dado. Mas, abriu a porteira, né? Dá para pensar que, olha, não fazia gols há tanto tempo, mas, de repente, contra o Brasil é um cuidado que a gente precisa ter. Até porque, defensivamente, a nossa seleção ontem foi bem abaixo, bem abaixo, contra uma Venezuela que, na minha visão, não tem tanta qualidade ofensiva quanto o Uruguai poderia oferecer com as peças que tem, né, Paulo? Tudo bem, Paulo? Boa noite. Estava dando uma olhada na classificação e percebo que acho que as seis vagas estão mais ou menos que se definindo, né? Depois dessa última rodada. Porque, se a gente pensar, do Paraguai, que é o sexto, para a Venezuela, que é a sétima colocada, e o sétimo colocado nas eliminatórias sul-americanas, vai para aquele hexagonal, né? Vai para uma repescagem para tentar uma vaga na Copa depois. Já são quatro pontos. O Paraguai já conseguiu quatro pontos de vantagem para a Venezuela. Então, Argentina, Uruguai, Colômbia, Brasil, Equador e Paraguai, tenho a impressão de que estão fazendo de tudo aí para estarem na próxima Copa do Mundo. Acha que vai se desenhando por aí também ou você acha que ainda pode acontecer surpresa? Paulo, boa noite. Não, boa noite. Acho que está se desenhando por aí. Boa noite, Felipe, Mansur, Alex. Boa noite, meu lindo. Boa noite, Renata, que hoje ela está entrando de licença maternidade. Mas eu ia deixar para o fim do papo, não no começo, né, Paulo? Porque não podemos deixar isso passar. Estamos gravados aqui no programa. Mas eu estou com o Mansur hoje nessa questão também. Porque eu acho, a gente pensar no jogo com o Brasil, eu acho que a seleção brasileira, do pouco que ela evoluiu e do que eu vi da seleção uruguaia, da dificuldade, eu acho que a seleção uruguaia foi muito no volume de jogo, na vontade, no seu torcedor que não largou a seleção nesse jogo. E principalmente, né, nessa que o Mansur falou também, eu concordo, nessa velocidade que o Bielsa gosta de botar no jogo, né? Às vezes é um bate-volta toda hora, porque o jogo não é controlado, o jogo não passa muito pelo meio-campo, é muita velocidade pelo pelista e pelo lado direito, pelo Araújo e pelo lado esquerdo. Mas é muito erro de acabamento, é muito erro de passe. E o Darwin não sofre. Se ele está sem fazer gols, é porque ele sofre lá dentro daqueles dois zagueiros que jogam contra. Ele tenta sair de um lado para o outro, ele tenta esperar a bola, a bola não chega de acordo. Mas é uma seleção que vai no abafo, vai na força. E do outro lado da seleção colombiana, poucas vezes eu vi uma seleção colombiana ou uma seleção abaixar tanto o nível de um primeiro tempo para o outro. O primeiro tempo trabalhando a bola, circulando de um lado para o outro. Você via que era um jogo mais consistente, um jogo que tinha um trabalho de coletividade na seleção. Depois, no segundo tempo, pela força da seleção uruguaia, mas faltou, abaixou as linhas, não tinha mais velocidade. O Nandes também colou no Luiz Dias, o Luiz Dias não conseguia mais jogar. O próprio Quinteiro abaixou muito o seu nível de meio-campo. Então, assim, foi um jogo abaixo. O jogo realmente pegou fogo no finalzinho, onde trouxe um proço mais de ânimo, mas foi muito no abafo. Acho que faltou um pouco de futebol para essas duas equipes. Em termos de classificação, acho que as duas estão muito tranquilas em relação à próxima capa do mundo. A questão é melhorar, fazer o jogo evoluir. A Colômbia parece ter caído um pouco em relação à Copa América, o que tinha apresentado lá. É uma questão de reencontrar um eixo. Ao mesmo tempo, o Uruguai também, né? Porque se a gente pensar, Renata, lá no começo da participação do Bielsa, quando ele assume a seleção, ele já causa um impacto de chegada, uma melhora significativa. E, aos poucos, a produção também foi caindo, né? Então, acho que são duas seleções que precisam se reencontrar, porque já tiveram um melhor futebol num passado não tão distante, né? A gente até falou disso no pré-jogo, né? Porque eu acho que o Uruguai talvez tenha muito a ver com a relação dos jogadores com o Bielsa, que se abalou um pouquinho na Copa América, o convívio lá. Então, assim, a gente ouviu depoimentos tanto do Soares, quanto também de jogadores que ainda estão na seleção, de que, de fato, teve um atrito ali com o Bielsa. E acho que isso acabou refletindo em campo, nos jogos abaixo que o Uruguai fez de eliminatórias. Acho que ainda está, o Bielsa ainda está tentando encontrar esse time. A convocação saiu dia 12 essa semana, né? Uma grande loucura, assim. Eu acho que ele está tentando ainda ter de novo o grupo na mão para reencontrar o melhor do seu futebol, porque eu acho que na Copa América o Uruguai apresentou um futebol bem mais interessante. É um time muito, né, da marcação individual característica do Bielsa. É um time que não dá espaço para os jogadores jogarem. Então, assim, tem que ver contra a seleção brasileira, por exemplo. Acho que o Gerson é muito importante, porque se faz uma pressão alta o Uruguai e forte no Brasil, você tem que ter jogadores que tenham muito controle de bola. O Gerson é um cara que tem isso. O André é um cara que tem isso. Não sei se vai estar disponível para jogar, por exemplo. E no caso da Colômbia, eu acho que o problema hoje, né, Paulo, o Rames não foi titular. E a gente falava muito, tanto da Copa América, o quanto que o Rames era, assim, um dos grandes pontos de sucesso do trabalho do Lourenço foi resgatar o futebol do Rames, que não vai bem nos clubes, mas chegava na seleção e resolvia. Ele montou um time, né, num 4-3-1-2 para jogar com o Rames ali, armando o time. E o cara na bola parada, enfim, ele encontra soluções. Hoje foi o primeiro jogo que ele estava reserva, né, até nos surpreendeu na escalação. Então, não sei se também tem a ver, apesar de que o primeiro tempo inteiro foi bem, né, a Colômbia foi bem. Foi, foi um bom primeiro tempo. Mas, enfim, essa queda de rendimento também tem essa alteração na escalação. É uma questão de ritmo também, né, porque se a gente pensar, o Rames não jogava no São Paulo, o Rames foi para o Raio Velecano da Espanha, também não joga lá, não consegue ter sequência, sequer entrar minutos. Ele entrou hoje, mas assim, fora de ritmo total. Teve uma bola que o Uruguai foi passar por ele ali. Esse eu falei. Ele foi dar um bote, mas sem vontade. Ele fez o menor esforço para dar o bote no Uruguai que estava passando por ele. Da última data FIFA para hoje, ele tinha jogado 27 minutos de um jogo, 14 de outro. Então, e não é curioso que na Copa América, que ele jogou em sequência, foi justamente quando ele rendeu? Cara, eu tenho mais minuto que ele jogando nos dois jogos que a Globo fez aqui, é verdade. Amistoso. Verdade, cara. Um sofrido para mim. Ô Felipe, agora tem uma situação para o jogo da seleção brasileira, é que eles perderam os dois laterais, né? O Nandes tomou o terceiro e fez um grande segundo tempo, marcando o Luiz Dias, marcou pressão, ele não deixava ele correr, e o Zaraty sentiu no segundo tempo. E aí ele acabou o jogo com Varela pelo lado esquerdo. Já não tinha Vinha, já não tinha Pequeires. Exatamente. E aí a seleção pode aproveitar, porque os dois jogadores, os dois zagueiros também, o Gimenez, tanto Oliveira, quando é marcado, não tem uma saída de bola qualificada. É, o Oliveira por bastante tempo jogou na lateral. É, bastante tempo ele foi escalado. É, como um lateral esquerdo, né? A ver como ele vai montar para o jogo em Salvador, né? Exato. Se a seleção brasileira encaixar como encaixou no primeiro tempo que fez com os atacantes, com o setor ofensivo. Não dá por ele é lateral, muitas vezes. É. Então, é, precisa esperar, ver como o Bielsa vai montar para o jogo contra o Brasil. Renata, recebo a notícia de que é a sua última transmissão hoje, né? Vai para o parto, né? Que tudo bem. Você tem uma boa hora. Obrigada, gente. E é menino ou menina? Menina. Que ela venha com toda a saúde para vocês, que seja um momento especial, porque eu sei que será. Então, curta bastante, porque passa. Amém, gente. Obrigada, foi um prazer, um privilégio. Ela vai sentir minha falta. Volta, ela vai ter vivido de estar aqui. Não vai, não, ela vai chamar você que gosta de ficar acordado de madrugada para ajudar ela. Daqui seis meses, você volta e volta em terraça e pronto para outra. Exatamente. Paulo Lunes estava reclamando da minha licença de seis meses. Falei, Paulo Lunes, você tirou dez anos de sabato. Não, eu só falei isso. Nossa, vai ter seis meses. É isso. É verdade. Obrigado, viu?